O tema da palestra realizada pelo professor da Escola de Comunicação da USP, além de presidente e fundador da Associação Brasileira de Educação à Distância, Frederick Michael Litton, destacou a dificuldade de promover a inovação na educação no Brasil. Professor, obrigada pela presença do senhor na Universidade Federal do Maranhão. O senhor destacou essa dificuldade de promover a inovação e o senhor historicizou um pouco isso no Brasil. No Brasil houve uma série de tentativas, porém infrutíferas, de implantar a educação à distância. A que o senhor deve esse fator? O senhor falou da mudança. O senhor acha que é a maior dificuldade, a maior entrava no Brasil hoje? Sim, a receptividade à mudança é uma coisa histórica do ser humano e das organizações. As pessoas normalmente entram num tipo de atividade corporativa, seja empresa, universidade, órgão do governo, etc. E uma vez lá dentro, a ideia é de manter o status quo. Deixa como está para ver como fica, mais ou menos isso. E não há grande incentivo para procurar formas de alterar as formas de trabalhar, as maneiras de ver o mundo e os processos e produtos produzidos no mundo. E as pessoas entram numa rotina, num ritual, quase, que eles resistem qualquer tentativa de alterar esse ritual em que eles se sentem confortáveis. O que nós chamamos de zona de conforto, entende? Então, pessoas podem surgir ideias novas, vamos inovar com isso, vamos tentar uma nova forma de executar nosso trabalho, economizar. E há resistência. Resistência. E entre os lugares mais resistentes à mudança são as faculdades de educação nas universidades públicas e privadas. Isso não é uma distinção entre pública e privada. O problema é que a forma de ensinar hoje em dia, tanto nas escolas quanto nas universidades, é basicamente o mesmo que foi 50, 100 anos atrás. A medicina já mudou muito, muito. O mundo de negócios, de finanças mudou, a indústria mudou. Mas a educação não mudou. E isso porque continua essa mentalidade de funcionou bem para minha aprendizagem, vai funcionar para a próxima geração também. O senhor mora aqui há mais de 40 anos. O senhor estava conversando comigo anteriormente e o senhor publica artigos tanto em revistas nacionais quanto em periódicos científicos internacionais. Qual que é o tema principal hoje da educação à distância? Essa mudança. Como usar essas novas tecnologias de forma que poderíamos atender mais pessoas, trazer para dentro do ensino superior camadas da população que antes nunca poderiam pensar em obter na sua família alguém com um curso superior. Mas a mentalidade continua, não somente no Brasil, em outros lugares também, mas é muito forte aqui em que nós pensamos que ainda estamos numa época de escassez, em que todas as coisas mais valiosas, ouro, diamantes, livros sagrados, bibliotecas de informação científica, etc. Só para os privilegiados. Hoje, com a digitalização, podemos produzir N cópias de livros, de obras de arte, todas com a mesma qualidade, menos o original, obviamente, e podemos dar isso de graça, como forma de levantar o nível, qualidade de vida, qualidade de conhecimento da população como um todo. Mas as universidades brasileiras não estão participando nessa ideia de dar sua informação. Na Europa, América do Norte, África do Sul, especialmente, as universidades estão colocando todo o seu conteúdo, os powerpoints dos professores, as leituras que os alunos fazem, as provas, mas não as respostas, colocando tudo na internet e dando essa informação de graça, porque isso atrai bons alunos de outros lugares quando eles veem a interface entre aluno, conhecimento e professor, etc. No Brasil, sou FGV e um dos outros lugares. Hoje, o tema que o senhor discutiu foi a dificuldade em promover inovação e educação à distância no Brasil. Mas o senhor retorna em setembro, quando a UFMA realiza o 18º Congresso Internacional de Educação à Distância. Para esse congresso, em nível internacional, o senhor acha que esse tema que deveria ser discutido ou tem outras questões importantes? Eu acho que seria interessante incluir pelo menos uma mesa redonda para discutir esse problema. Eu lembro de uma conferência internacional de educação à distância em que eu participei em Hong Kong, acho que em 2004, eu estava em um painel, no último painel do congresso, quando nós discutimos se a universidade vai acabar em mais algumas décadas. Porque com todo o conhecimento humano, aos poucos, indo para a internet e sendo dado de graça, o que vai acontecer com as universidades mais tradicionais? Isso está sendo discutido. E o papel de educação à distância dentro dessa transformação. Porque o Brasil é um dos poucos lugares do mundo, pelo menos entre os países principais, em que universidades públicas são gratuitas. Nos Estados Unidos, quando eu estudei, 60 anos atrás, numa universidade pública americana, era gratuito mesmo. Mas durante esses anos, o governo tem dado cada vez menos dinheiro para as universidades públicas. Então, eles têm que cobrar. Não somente de estrangeiros que vão estudar lá, mas alunos de outros estados e do mesmo estado. Entende? Então, o Brasil vai ter o primeiro choque nos mais dois, três, quatro anos. Não mais do que isso, que universidades públicas vão ter que cobrar matrícula de alunos que vêm de famílias que podem pagar. É muito injusto na USP ou em outras universidades, alunos chegando em Mercedes-Benz e não pagam um centavo para a sua educação. E depois, ele vai praticar uma profissão e não devolve nada para a instituição. Nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Austrália, se um ex-aluno de uma universidade for muito bem sucedido, ele devolve para a sua universidade, em termos de doação, 10 milhões de dólares, 15 milhões para fazer uma nova aula no hospital. Não há tradição disso no Brasil. É muito triste. E nós sofremos por causa disso, esse egoísmo, esse conservadorismo. Professor Heitor, muito obrigada pela entrevista e espero que veja você. Eu também espero.